Tenho sempre o vosso amor Ante meus olhos Tenho sempre o vosso amor Ante meus olhos Provai-me, ó Senhor, examinai-me Sondai meu coração e o meu íntimo Pois tenho sempre vosso amor Ante meus olhos Vossa verdade escolhi por meu caminho Tenho sempre o vosso amor Ante meus olhos Não junteis a minha alma dos malvados Nem minha alma dos homens sanguinários Eles têm as suas mãos cheias de crime Sua direita está repleta de suborno Tenho sempre o vosso amor Ante meus olhos Eu, porém, vou caminhando na inocência Libertai-me, ó Senhor, tem de piedade Está firme o meu pé na estrada certa Ao Senhor eu bendirei nas assembleias Tenho sempre o vosso amor Ante meus olhos Eu, porém, vou caminhando na estrada